Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta Essa maravilhosa campanha aqui Europeo Universalis 4, como sempre é um prazer ter vocês comigo Ou God, ninguém gosta de mim Simplesmente ninguém gosta de mim, uau Ah, eu acho que eu vou desistir dessa ideia de virar líder do HRE Bom, na pior das hipóteses, a gente sempre tem a opção de destruir o HRE Eles não querem se juntar a nós Nós podemos destruir ele 24% de chance de eu controlar a Coria, tá ok Enquanto isso, vamos tentar derrubar esse exército Opa Vamos tentar derrubar esse exército, ok Provavelmente derrubando o exército Eles vão Ficar com isso aqui embaixo Provavelmente eles vão se entregar Não, ainda não Ah, eu não gostaria de ter que tomar o último forte Seria bem chato Vamos dizer outra coisa Precide quase que nele inteiro Hey man Pegue, vai Consegue Qualquer coisa Deixa eu pedir menos dinheiro Ok, tá bom Pra meu trono, ganhei uma tonelada de prestígio Uau 61 prestígio Galera O único problema vai ser o Libertad da Suécia, tá Libertad da Suécia talvez seja um problema Mas Uau Gostei Tchau É isso Tamo junto, Suécia Personal Union É nóis Olha lá Coisa que eu posso fazer Reduzir o Libertad em menos 20 A um custo de 10 Ok Isso aí me parece interessante Não quero embargar ninguém Mas eu vou lidar com seus rebeldes Aqui Quem sabe você passe a gostar de mim por isso Na verdade Antes Eu posso Tentar desenvolver alguma coisa sua Eu vou O que? O que? Agora tá correto, né? Eu não O que? Eu não consigo desenvolver nada seu Estranho Bem estranho Cara de volta E vamos simplesmente Ver a relação com esses caras Revelations Vamos, vamos, vamos 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 Revelations Sério que vocês vieram pra cá? Vou pegar meu líder aqui Pode ser você Oh Deus Eles tomaram isso Ah Por que? Por que? Eu não consigo fazer essas coisas Já dei mais um mês Para eles recuperarem moral Mandei muito bem E recuperar Garryson também, né? E agora tem 280 de Garryson Onde Deus morre Rebelo dos malditos Enquanto isso Estou reunindo Meu exército Certo? Tem aqui Esses pretenders deles Ah Fala sério Porto de Colonialismo Onde? Inglaterra? What? Sério Aquela terra Colonizou Colonizou nada Colonizou aqui, né? Whatever Jusuraria que aquilo ali Tivesse nascido Mas whatever Vai Não vai Fazer tanta diferença Deixa eu ir Cuidado daquilo ali Primeiro Se eu ir pra cá Se eu ir pra cá O cara Simplesmente Desce também Pra gente Dar um jeito Vamos lá guys Tabaco Tá ok Mais um pouco Ok Liberdesign Ok Real marriage Da escócia Talvez Não tem É Não 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 É porque Eu vou tirar Essa garantia Daqui a pouco Nop Se eu for Continuem Explorando Hum Isso aqui é um forte Níveis forte Sério Olha Uma coisa Falta quanto Pra você quebrar Pra esses caras Uma quantidade Decente Pega Alguns regimentos Aqui Um Dois É Vocês Só são mais Que os suficientes Pra cuidar disso aí Deveria ter transformado Em estado Agora já foi Mandei mal Galera Perfeito Vocês viram pra cá Deixa eu ver Como é que tá Minha expansão agressiva Hum Um pouco alta Tem que segurar Um pouco Real marriage Aqui vai Valeu bastante Ainda faltam Cara Só essa Come on man Why Qual o seu problema Você não quer vir Não faz muito sentido isso Você está vindo Você está indo embora Fala sério Tá Cara de Cid Aqui Vem pra cá Cuidado Isso aqui Empréstimos 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 Muito dinheiro Que eu estou devendo Aqui Minha parte Vem do Armamentance Seria interessante Ter o cara Do Diplomato Reputation Aqui Tá rolando Foi desfeita Perfeito Talvez eu tenha que desfazer De alguns regimentos Aqui Eu estou com 40 regimentos Talvez eu tivesse que desfazer Desses exércitos Também Mas É Por enquanto Não Sonia Dinamarca Esfriza Galicia Ferraro Não Daqui a pouco O meu tratado Na verdade O meu tratado de paz Com você Já acabou Ah Interessante Savoy Viria pra guerra Interessante Também Uau Áustria Tá defendendo Savoy Quem mais está Excomungado Luca Será que está Excomungado Genoa Não te ajudaria O problema é que Ferrara Aparentemente Está te engolindo Né Hum Você está em guerra Com Ferrara Urbino Burgundy Flanders Maybe Seja uma oportunidade Aqui A gente Que eu não queria Gastar grana Quer dizer Eu não queria gastar Lugar Lugar aqui Eu Preciso me preocupar Com esse lugar Sinceramente falando Com a Inglaterra Eu preciso me preocupar Vou declarar Guerra nela Agora Savoy Vem E vem Por muito Ei Savoy Tudo bem Tal eu dizer Para você Que você Deveria Quebrar Sua aliança Com a Inglaterra Você não se importa Né Você simplesmente Não se importa Uma guerra contra Alce Agora seria Loucura Aliado contra Veneza Veneza Está de carro Poderia declarar Guerra contra Genoa Veneza Não Seria loucura Também Posso chamar Meus amigos Inclusive Castela Com isso aqui Eu sou muito mais Do que o suficiente Para Derrubar isso aqui Contra Savoy Eu consigo chamar Meus amigos Consigo Mas Eu acho que isso aqui Não é o suficiente Para derrubar isso aqui E fora que De qualquer forma Eu acho mais interessante Declarar guerra Contra A Inglaterra Até porque Vamos olhar Rivais A Inglaterra Tem 13k De exército Só Posso deixar Vem de cá Ali E vim de cá Me defendendo Isso é mais Que o suficiente Ok É isso Que nós vamos Fazer Quero Vim pra cá Quase Continua Explorando Por favor Tá Mas Falando nisso Bermuda Quanto falta Muito né Muito Mas infelizmente Eu não vou conseguir Colonizar Essa região Antes que Bermuda Seja colonizado Isso é uma porcaria E outra coisa Bem ruim também É que eu gostaria De pegar De conseguir Colonizar o Peru Tô vendo Dinheiro Como Uau Tô vendo Dinheiro Venha pegar o resto Depois dessa voltinha Depois dessa volta Que eu vou poder Meus canhões Não estão aqui Né Acredita Isso Aqui tem 10 Calma Masca Vim Eles eram Os amigos Pô Qual é Fala sério Que azar Masca Vim Come on Man Nações Diplomáticas A mais E um dos problemas Que eu estou garantindo Eu estou garantindo A Escócia E com acesso militar Tá Depois eu vou Tirar isso Eu vou declarar Essa guerra agora Contra a Inglaterra Tá E Eu não venho De Portugal Está em guerra Contra o Marrakech Parece aqui embaixo A gente também Portugal Bem interessante Hum Ah Não Colou Não Filho da mãe Eu odeio Os canhões Ferem pegos No mesmo caminho Sério Vai ter Guerra contra a ordem Teutônica E os ações Ok Ah Hein Meus vassalos Sejam agressivos Só vai Que jeito Não tem como Se passar até lá Tudo bem A gente vai construir Um jeito aqui Suécia Fica tranquilo É nóis Você está Você está comigo Deixa eu colocar Um líder aqui Cara Algo me diz Algo me diz Que a Inglaterra Cara Burgund e Castela Ainda me ajudam Nessa guerra Sério Uai Vocês odeiam Tanto a Inglaterra Assim Um segundo Galera Ok Galera Eu tomei algumas ações Aqui Peguei grana Estabilizei algumas coisas E tudo mais O fato é que agora Suécia É mais ou menos Leal a mim É isso Me esperar Preciso declarar Essa guerra Aqui Definitivamente Eu preciso O resto O resto Meus exércitos Eu preciso Desse caras É verdade Ou eu preciso Conseguir mais regimentos Olha uma coisa Na terra Tem 20 cadmins De exército Oh god Eles devem ter um monte de revs De exército Só que são dois Deixa eu olhar E navis Cinco revs Nem tantos Mas Deimitivamente Eu não vou ter Não vou poder andar por aí Parte da vó Então eu tenho que colocar Todo o exército necessário Aqui Para conseguir declarar Essa guerra Contra a Inglaterra Eu vou ter que esperar Esses Exércitos Eles ficarem próximos Então enquanto isso Vamos pegar isso aqui Deixa eu olhar Savoy Também Savoy Qual é seu exército O exército Savoy 16k Tá bom Também preciso de 20k Para lidar com eles Isso Ok Bora Quando cai Ai a caramba Declarar Essa fucking Guerra Aqui Antes que Portugal Resolva entrar Inclusive já está quase lá Oh god Ah Eu não queria chamar Aliados Eu preciso do dinheiro Dessa guerra Tudo bem Se Portugal entrar Tanto faz Ok Vamos vir para cá Portugal já está entrando Ah Portugal agora Entra Caramba Essa guerra vai ser chata Eu quero Os 50 pontos Por favor Tá Eu Inevitavelmente Vou ter que fazer mais Exércitos Aqui Não tem jeito Então Eu vou me recrutar Esses caras São 2 3 4 6 7 Mais um Préstimo Elis A gente tem pouco Mesmo Então Whatever Usar de 20 K de rendimentos Aqui Tranquilamente Vamos dizer Que lugar Na Bósnia Ou whatever Hum De tordesilhas Eu realmente Preciso Que aquilo ali Colonize logo Exércitos Ok Aqui eu estou pronto Eu só preciso Do restante Dos meus exércitos Vem para cá Vem para cá Eu não sei como Que eu vou tirar Portugal da guerra Minima ideia Vocês Vem para cá Por favor Eu gostaria De colocar um líder Aqui Pode ser o líder De Cid Não tem problema E seria interessante Também Recrutar Sei lá Um canhão Aqui pelo menos Cara Tem um monte De gente Parado Ei Um monte De gente Um monte De Outro Ranged Maybe Aliados Maybe Outro Ranged Pronto Estou acima Do meu limite Do meu limite Estou indo Um acima Do limite Certo Posso Poder dar um regimento Aqui Portugal Não é mais Válido Que pena Também Eu não consigo Pegar ninguém Válido E aí Vou pegar isso Aqui Deixa eu trocar Caras Uma bela Bela diferença Pra mim Vocês Fiquem quietos Por enquanto Porque eu Simplesmente Não quero Morrer Ah Que pena Que pena Que Portugal Entra na guerra Agora Elas Podiam Estar Esses Caras Ah Eu Eu Vou direto Pra capital Dênis Eu Vou tentar Derrubar A capital Dênis Forte Nível Ok Vai Dá Pra eu Clicar Vou Clicar Aqui E tentar Derrubar A capital Dênis Mais Amo Possível Vai ser Isso Papais Fizeram Uma zoeira Ali Mais Um Clique Pra tentar Virar Líder Da Cúria Ninguém Bota Em mim Mano Canhão Mas Tem Guerra Com Alguém Tec Diplomática Ou Isso Aqui Invite Reveal Time Invite Reveal Time Me parece Bem interessante Mano Tem Agora Pronto Ei War It E portugal Não se envolve Beleza É isso Nós precisamos Eu quero Reconquest Em Particular Eu vou Fazer Reconquest De aqui De Aquitain Estou Ok Vamos Declarar Essa guerra Eu sinceramente Não estou Vendo Exército Inglês Interessante Em fazer Essa Seja Aqui Atirar Savoy O mais rápido Possível Da guerra Deixa eu Fazer Esse Click Aqui Olha o Goddard Não tem Um Ponto Ah Isso Não estava Previsto E eu Não pretendo Chamar Nenhum Líder Fazer Um Inseparado Aqui Ok Mas Esse O Inglês Está Lá Tudo Bem Faz sentido Ah Eu queria muito Clicar Aqui Agora Já A terra Está Fazendo Ocupações Ali Tudo Bem Eu Vou Ocupar Pedaços Importantes Deles Aqui Uau Isso É Sorte Já Quebrei A Barreira Ali Uau Boa Boa Ocupações 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 Todo mundo me odeia ainda Pfff Come on Come on Ocupações 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 Não interessa A Influenza Ocupações Ok Não tem problemas Ocupações Meu maior Problema Na verdade É eles Se multiplicarem Aqui Agora ele já está Com 26k Está vendo 3k Então são 29 Isso Seria um Problemão Mas Em particular Nós estamos Com soldados Com tech Maior Não Acho Que vai ser Problema Pelo menos Não espero Grituar Está fazendo Alguma coisa Está fazendo Alguma coisa Infelizmente A Inglaterra Não se juntou A Inglaterra Não Perdão Portugal Não se juntou Maravilhoso Não Não Ainda Não Deixa eu ver Diplomata De volta Vou fazer Spy Network Na Inglaterra Para Aumentar Nosso Nosso Seagability Em particular Vamos lá Olha Como é Que está Bermuda O guarda Ainda Falta Muito Tempo Mancaia Cadê O exército De Savoy Os caras Esconderam O exército Toma Não caia Ok Pronto Não consigo Vem para cá Vem aqui Em Nice Conforte nível 2 Conforte nível 2 Vamos para Nice Vamos fazer Cid Na verdade Se você Já sair Da guerra Então Ótimo Vou sair Disso Aqui Uau Colisão Com Dinamarca Eu quero Isso Aqui Isso Aqui Isso Com certeza Eu quero Preciso De um pouco Mais De Contos Com você Olha Ó o guarda Tá Então Peraí Vou fazer Essa Cid Aqui Vamos Cuidar De Foram Para cá Por favor Volta Aqui Acho Que esses caras Devem Conseguir lidar Lá Não é Possível Acho Que eles Conseguem Um Cara Com 5 De choque Fala Sério De Londres Caiu Boa Próximo Forte Próximo Forte Aqui Foi Aqui Clicks Liberados Não Eu posso Fazer Invoi Travel Time Definitivamente Eu quero Em particular Eu peguei Isso Aqui Também Na Tipo Pride Chances Etc Também Me Próximo Forte Por favor Passa Isso Ei Savoy Colocar Esses caras Aqui Provavelmente Eles vão Tentar Vim Desfazer Essa Seja Certo Tá Que Vão Em particular Lá Aquilo Ali Vai Cair Isso Perfeito Resort Tex Por favor Eu vou ter Que Desfazer O que Por Deus Por O que O que Man Onde Surgiu Esse Exército Fala Sério É Perigoso Tá Eu preciso Que isso aqui Caia Eu preciso Muito Que isso aqui Caia Galera Vou encerrar Eu vou encerrar Porque Isso aqui Provavelmente Significa Ter que Isso Isso aqui Com certeza Significa Contratar mercenários Aqui Significa um pouco Mais de dívidas Provavelmente Eu vou ter que Me endividar Aqui um pouquinho Mais Pra conseguir Lidar com isso Aqui Senão Senão Simplesmente Eu não vou conseguir Galera Espero que vocês Tenham gostado Manda o meu Waka Aquele abraço Até mais Tchau Olha aqui Tchau 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 Tchau